Olá, amigos e amigas! Tudo bem com vocês? Hoje, aproveitando esse ar de festa junina, essa época maravilhosa aqui por todo o nosso Brasil, eu vou trazer para vocês uma receitinha inspirada, vou trazer um petisco de milho, o milho que é um dos nossos protagonistas da nossa querida festa junina, eu adoro milho, então vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer esse petisquinho aqui para você também fazer para a sua festa junina. Bom, pessoal, a primeira coisa aqui é o nosso querido, o nosso protagonista milho aqui. Então, primeira coisa, procurem um milho de excelente qualidade, porque vai ser fundamental aqui. Tem alguns hoje em dia que eles já vêm, mesmo industrializados, embalados a vaca, se você tem dificuldade aí de achar um milho de qualidade na sua cidade, tem alguns milhos industrializados que são muito bons, que vêm em uma qualidade muito boa, você vai pagar um pouco mais caro, mas aí tem uma qualidade realmente muito legal, tá? Então, pessoal, primeira coisa aqui, a gente vai pegar o meu milho, o nosso milho cozido aqui, ó, e vamos com a faca aqui, vamos tirando aqui, ó, direto aqui do sabugo aqui dele, ó. A gente quer que ele vá ficando desse jeito, ó, assim, tá certo? Depois a gente vai dar uma subdividida, pra não ficar tão grande, mas a nossa intenção é que ele fique exatamente desse jeito aqui, a gente tire ele, ó, desse jeito, tá certo? Então, vou limpar aqui as nossas espigas, e já já mostro pra vocês o próximo passo. Então, pessoal, já acabei aqui, ó, de tirar, eles não precisam ficar, obviamente, dos mesmos tamanhos, né, dos mesmos larguras. Então, eu até acho legal que fique uma coisa mais rústica, mais desproporcional, vai ficar bacana aí. Procurem milhos de diferentes tamanhos, cortem, e vai cortando ele, que vai ficar muito legal aqui. O meu milho, obviamente, já está frio, porque eu deixei ele esfriar um pouco, pra eu poder manipular, né, poder cortar ele. Então, agora aqui, eu vou colocar ele um pouquinho no forno, forno forte. A nossa intenção aqui, pessoal, é somente esquentar o milho. Só isso. Tá, pessoal? Mesmo com essas aparas aqui, eu vou colocar ali também, porque eu te garanto que no final, vai estar todo mundo comendo, de colherzinha, esse milho aqui. Então, eu vou deixar ele aqui, porque eu tenho certeza que no final, ele vai ser, também, aproveitado, tá? Então, eu vou botar aqui, vou colocar aqui, um pouquinho, de sal, já, pra temperar já um pouquinho o nosso milho. não muito, tá, pessoal? Só mesmo, mais uma pitadinha. Pronto. Então, vou levar ele um pouquinho ao forno ali, acredito que cinco minutinhos, ali, um forno alto, seja o suficiente, pra esquentar o nosso milho aqui, tá bom? Já, já, eu volto, mostrando pra vocês o próximo passo. Pessoal, enquanto o nosso milho tá esquentando lá, a gente vai fazer o temperinho aqui, do nosso petisco. Então, aqui, ó, tem uma colher bem cheia de cream cheese, tá? Uma colher bombada de cream cheese, tá? Vou utilizar aqui, ó, duas colheres de manteiga, duas colheres de, uma colher de sopa de cream cheese, duas colheres de sopa de manteiga, sendo bem farto, tá, pessoal? Tanto com a manteiga, quanto a, o cream cheese. Vou usar aqui, ó, uma colherzinha de mel, uma colherzinha rasa, já é, aí, tá bom, já é suficiente, tá? Misturei, vou misturar isso daqui, uma, uma pitadinha de sal, e vamos misturar bem isso daqui. Bom, pessoal, nosso milhozinho aqui, ó, tirei do forno, é essencial que ele dê essa tostadinha, porque isso aí também já vai agregar também sabor, tá, pessoal? Então, esquentou, deixa ele esquentando, esquentando, você vai ver que ele vai dar uma chamuscadinha, e essa chamuscada é fundamental, porque já vai acrescentar aí bastante sabor, tá? Então, pessoal, ó, eu aqui vou acrescentar um pouquinho da nossa misturinha aqui, ó, e vamos aqui, ó, dar uma misturada aqui, opa, ainda tá quente, acabei de tirar do forno, vamos dar uma misturada aqui, ó, o legal aqui, pessoal, é porque como o milho ainda tá bem quente, ele mesmo vai derreter aqui o nosso cremezinho aqui, o nosso temperinho, pra ficar bem, bem saboroso, tá? Então, mexendo devagarzinho, pra não desmontar muito ele, pode deixar aqui, ó, que com o próprio calor ele já vai derretendo, e aí eu vou montando aqui, ó, vai pegando aqui, aqui, ó, vamos montando aqui pra gente já fazer a montagem pra gente servir aqui o nosso milhozinho aqui, ó. Então, pessoal, mudei a montagem aqui, ó, trouxe um pratozinho um pouco maior, com uma uma área maior de cobertura aqui, pra ele ficar mais bonitão aqui, pra dar mais jeito, pra gente tanto visibilidade, quanto pra gente fazer uma montagem mais legal aqui. Acabei de colocar o um pouco ali da nossa misturinha ali de cream cheese com manteiga. Aí, pessoal, volta de novo um pouquinho pro forno, tá? Só pra ele dar mais uma gratinadinha ali, ó, que aí, na posição que ele tiver o milho, já vai dar mais uma seladinha. Ou então, pode ser um maçarico também, ou um grill, daquele grillzinho que tem, muita gente tem em forno aí, de cima pra baixo. O próprio é uma airfryer, o problema da airfryer é que o ideal é que você colocasse num local que você conseguisse depois remover e já usar aquilo dali mesmo como lugar pra servir, né? O ideal é que depois que ele vá ao forno, você não remova mais do local que ele tá e servir exatamente desse jeito, tá certo? Aqui vamos à finalização, a última aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó, um pouquinho de páprica. Eu aqui vou usar a doce, você pode usar aí a picante, tá? Que é legal também. Um pouquinho aqui, ó, vai dar um colorido, um contraste aqui muito bacana. Além, é claro, do saborzinho da páprica que entra muito bem aqui com o nosso querido milho. E também, um pouquinho de salsinha picada fresca, aqui, ó. Também vai dar aí, todo um colorido legal aí no nosso petisquinho aqui. Bom, pessoal, nosso petisquinho aqui, ó, tá aqui prontinho, lindo, maravilhoso. Eu amo milho, cara, eu acho que isso aqui deve estar realmente muito, muito saboroso. Pessoal, ah, César, mas como é que eu posso comer? Pessoal, puro, um garfinho mesmo, pá, comeu aqui, já vai estar uma delícia. Uma torradinha, um pãozinho, pode passar aqui mais uma manteiguinha, um cream cheese aqui na torradinha e colocar o milho por cima. Gente, sua criatividade aí fica a sua escolha, mas esse milho aqui é fantástico, gente, fantástico mesmo. Vou botar aqui, pode ver que, caso você queira comer puro, tá aqui, ó, ele fica um pedacinho inteiro, tá vendo? Você consegue simplesmente comer ele como um petisco mesmo solto, ó, vou até experimentar sem nada. Nossa, gente, vou experimentar com uma torradinha aqui. É muito bom, é muito bom. se você gosta de milho, quer fazer alguma coisa diferente aí, vai receber alguém, quer fazer alguma coisa sistematizada, de festa junina, faça isso aqui como uma entradinha pro pessoal, bota uma torradinha ali com um pointezezinho, uma opçãozinha de uma pastinha, bota esse milho por cima, só não tem erro. Isso aqui é uma delícia. Deixa ele dar essa gratinadinha no forno, ou com uma assaria, com um grill, ou mesmo numa airfryer, deixa ele dar essa gratinadinha, usa essa combinação que eu te falei, salzinho, tempera ele bem, antes de você botar esse temperinho, tempera ele bem com salzinho, prova um ali solto pra ver se ele tá legal de sal, depois usa essa misturinha, não tem erro, é uma explosão de sabores, porque o milho ele fica levemente defumado, esse milho fresco ele é muito saboroso, e com essa mistura ele tem um pouco de agridoce por causa do mel, então fica assim realmente uma explosão de sabores, tá pessoal? Façam, vocês não vão se arrepender aí, tá certo? Então pessoal, se você ainda não me segue lá na rede vizinha, vai lá, arroba Cesar Alparone, lá também, sempre conteúdo novo inédito pra vocês, tem foto, tem videozinho, eu sempre posto um pouquinho do meu dia a dia lá, tá certo? Então vai lá, me segue, e aqui no YouTube, se você ainda não me segue, me segue aí no canal, acompanha o canal, ativa as notificações aí, comentem, me digam o que vocês estão achando, o que vocês querem ver aqui, me deem ideias de receitas aí que a gente, assim que possível, tenta trazer pra vocês, e dê seu like aí, sempre importante também, pra gente continuar trazendo vídeos pra vocês, tá bom? Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais essa receita, obrigado pela sua audiência, e aquilo que eu sempre digo, cozinhem sempre com amor. Valeu pessoal, até a próxima, um beijão! Tchau! Tchau!